O teu filho é um maldito do nego desgraçado. O teu filho é um maldito do nego desgraçado que é pirraceno. Por que você tem todo o ódio do jeito moreno, hein? Porque eu tenho ódio, porque eu sou racista, porque eu não suporto negro. Eu tenho amigo negro, mas amigo decente, não ensinando essa negrada do c****** que é marrento que nem tu. Você não bata em mim, você não bata em mim. Quer ver? Fala de novo. Fala de novo, sua macaca. Demônio desgraçado.